Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Pico Fixo, o número 11 de X-Plane 11. Irei fazer um fogo entre Monte Fidel até Florianópolis, no Embraer Peno, Galsain, Papa Romeu, Papa Eco Romeu. Bom salto, vou ver se ficamos com gasolina, damos, então sem nos preocupar. A gente vai voar 10 mil pés, sem quem comprar Floripa para o Morte. Beleza, vou desfonectar o CPU. Kaku calquei, eu vou passar sem controle, cara. Então eu vou iniciar aqui o Puspec, a gente vai querer por lá de se lagar. Pelo terminal. Puspec, o carro está indo até. Puspec, o carro está indo. Puspec, o carro está indo. Puspe, o carro está indo até. Puspe, o carro está indo. Puspe cef bubbem. Ok, os avanços estão fechados, estão prontos para conectar A gente está em posição, release para o brilho, quando está pronto para o puxar Bom, vamos iniciar aqui para o CPEC, assim eu saltuei dos apassionados motores. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF, HIDRALICS FAIL. 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 Auto-plimando. 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 Tchau, tchau. 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 E muito. E muito. 40. 30. 50. 2. Vamos lá. 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 Vamos lá.